Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, meu nome é Isabela e eu estou aqui para fazer um vídeo sobre o tema escola. Então hoje eu irei falar sobre a escola das meninas, a experiência que eu estou tendo aqui como mãe, de ver as meninas estudando em um país diferente, onde a cultura, os costumes são diferentes do nosso brasileiro. Então eu irei contar para vocês aqui a minha experiência, eu estarei dividindo esse vídeo em duas partes, eu não vou fazer o vídeo todo hoje, mas eu vou contar primeiro sobre a Helena, que é do infantário, ela tem quatro anos e vou fazer um vídeo especial para a Maria Alice, que está na terceira série e tem nove anos. Então eu irei fazer separado para ficar bem detalhado como é o dia a dia de cada uma em suas idades diferentes e suas séries diferentes. Então são totalmente diferentes mesmo, porque uma está no infantário, a outra já está lá na terceira série, então o que acontece com uma não acontece com a outra, é diferente. Então eu irei começar a contar aqui sobre a Helena, ela tem quatro anos e aqui em Portugal foi a primeira vez que ela foi para a escola, lá no Brasil ela nunca teve contato nenhum com sala de aula, professores, colegas, nada. Então ela veio a ter esse contato aqui já em Portugal. Então para ela foi muito bom esse contato nessa primeira vez, eu tenho registros aqui no canal da primeira vez que ela foi para a escola, então se você não assistiu esse vídeo, eu peço você que assista, que foi muito bom o primeiro dia de aula. Gente, eu até chorei de emoção, de alegria, meu coração se enche mesmo de gratidão. Então hoje eu irei contar aqui, já faz quase um ano que estamos aqui em Portugal, vai fazer agora dia 2 de junho, um ano. Então quando chegamos cá em Portugal fizemos a matrícula da escola, também fiz um vídeo aqui sobre a matrícula da escola. Fizemos a matrícula e iniciou as aulas em setembro, e aí sim, começou, elas foram para a escola e tal, pegaram virose, que é normal, o primeiro contato com crianças diferentes, com adultos, com outras pessoas. Então tem também vídeo aqui da virose que elas pegaram, começaram, iniciou aí aquele contato com outras pessoas aí que é totalmente normal. Então, gente, a Helena iniciou na escola e sempre gostando muito, ela nunca me deu trabalho de não querer ficar na escola, sabe? De chorar e querer voltar, na hora de levar ela no portão, ela nunca quis voltar para casa, sabe? Ela sempre está pronta e animada para ir para a escola, sempre muito feliz. Às vezes ela arruma e ela fala, mãe, estou muito animada para ir para a escola, e fala com o pai também, estou muito animada, pai, para ir para a escola. Então assim, ela sempre está muito pronta para ir para a escola, ela gosta muito de estar lá com a professora, com os colegas e tudo. Então assim, o início para ela foi novidade, porque é tudo diferente, né? A língua, os costumes, principalmente a gastronomia, que é a culinária, né? Principalmente essa parte, porque está acostumada a comer arroz, feijão, salada e não sei o quê, que é as coisas nossas lá do Brasil, né? Então, as refeições da escola são totalmente dinâmicas, né? Todo dia é um cardápio diferente, toda semana é um cardápio diferente, eles costumam, por exemplo, se hoje comer uma carne vermelha, eles vão comer de novo, sei lá, daqui 10 dias, 11 dias. Então assim, não é uma coisa que é todos os dias, assim, por exemplo, toda quarta teve carne vermelha, na outra quarta também vai ter. Não, demora para poder vir aquele cardápio. Os cardápios são muito variados, sabe? São muito ricos em proteínas, vitaminas, sabe? Eles se preocupam muito com essa parte da alimentação das crianças, sabe? Porque as crianças aqui, elas ficam na escola em tempo integral, então a alimentação é fundamental para as crianças ficarem bem na escola, né? Tem força para brincar, saúde para brincar, para passear, para poder fazer todas as atividades que tem dentro da escola. Então, nos primeiros dias, gente, a Helena se queixou dessa parte da comida. Ai, mãe, é peixe, eu não gosto, eu não gosto de atum, eu não gosto disso, ai, mãe, pelo amor de Deus. E sempre, às vezes, se queixando da comida. Mas não era todos os dias. Às vezes, tinha coisas que ela gostava. Por exemplo, ai, mãe, hoje eu comi só o arroz e o tomate. Ai, mãe, eu comi só o arroz e alface. Ai, mãe, eu comi massa e comi, sabe assim, massa aqui é macarrão. Então, sempre assim, ela comia coisas variadas, assim, do prato. Nunca que comia o cardápio todo do prato, não. E assim ela foi evoluindo, né? Na questão da alimentação e os professores e os auxiliares sempre insistindo para experimentar. Ah, você vai gostar, experimenta, experimenta e tal. E ali, experimentando, a gente sempre acaba gostando. Às vezes, a pessoa fala que não gosta daquilo, mas nem experimentou para ver se gosta ou não, né? Então, experimenta um pouquinho e vê se não gosta mesmo. Então, e foi assim. Aí, aos poucos, ela foi se habituando, ela foi comendo e foi gostando. Então, assim, levou um tempo. Mas tudo foi se encaminhando. Mas essa parte que, às vezes, ela reclamava da alimentação, isso nunca foi um tropeço, assim, para ela não ir na escola. Ela sempre quis ir, mesmo com, às vezes, com essa dificuldade da alimentação, ela sempre quis ir para a escola. Ela ama a escola. E na escola, gente, tem... Eu falei dessa parte da alimentação, né? Então, hoje em dia, eu posso falar que hoje já vai fazer quase um ano, né? Já estamos no segundo período lá na escola. E hoje, ela já come de tudo. Tudo que vem no prato, ela come. Come tudo. Tudo. Já se habituou, já come, já gosta, sabe? Tem dias que ela gosta de... É lógico, a gente sempre gosta de uma coisa a mais que as outras. E ela sempre comenta. Ai, mãe, hoje estava muito gostoso. Hoje foi isso, foi aquilo, sabe? Então, assim, ela está sempre... Como se diz? Melhorando cada vez mais, né? E lá na escola, gente, eles têm muitas atividades, né? Então, os professores são muito criativos. Eles têm aula de música. Eles têm recriação lá fora. A professora leva eles para lanchar lá fora. Eles sempre estão em ambientes diferentes. Eles têm contato com a natureza. Eles conhecem as flores. Eles estudam sobre todas as estações. Eles pintam, desenham todos os dias. Eles contam quantos alunos foram na escola, quantos que faltaram. Faz a continha de quantos que faltaram, quantos que não foram. Eles, como se diz assim, eles envolvem mesmo tudo já desde pequenininhos, né? Então, desde pequenininhos já fazem experiência. A professora faz muita experiência mesmo com eles. Mostra eles como que funciona, assim, é descobrindo o mundo mesmo. Eles estão descobrindo as coisas. Esses dias mesmo, a professora pegou eles, levou para a sala onde que faz xerox, que é a máquina de copiar, né? Imagens. Fotocopiadora, né? Se eu não me engano, aqui em Portugal chama isso. E levou eles para eles poderem ver como que são feitos, né? Os, aquelas, as cópias, né? Dos, dos trabalhinhos que eles fazem na sala. E como que a professora faz aquilo. E o, olha, a médica pulou na janela, eu até assustei. E o tamanho que fica cada desenho. Por exemplo, ela começou a imprimir lá, começou a copiar um passarinho. Aí, pôs um passarinho desse tamanho assim. Depois, fez uma cópia de um passarinho maior e maior e maior. E foi explicando para eles que existem ainda cópias maiores. Mas que lá na escola possuía essa máquina grande, mas que tem outros lugares que tem máquinas maiores. E que essas cópias ficam maiores ainda. Então, assim, eles vão descobrindo o mundo, né? Eles fazem passeios em shopping. Às vezes tem... Não é no shopping de loja, assim. A gente já fala shopping, imagina, né? Não, é às vezes tem algum espetáculo. Eles sempre levam. Teve o espetáculo da Cinderela. Eles foram assistir a Cinderela no gelo, né? Foi um espetáculo maravilhoso. Uma coisa, gente, um luxo. Coisa chique, bonita, sabe? Nossa, que lindo que é. Foram nesse passeio. Ontem mesmo, a Helena foi num passeio que a professora levou no Centro Cultural. Eles foram lá em Miradela. Meadela. Meadela. Lá em Viano do Castelo. Acho que é isso. Isso mesmo. Meadela. Lá em Viano do Castelo. No Centro Cultural. Eles já foram... Ah, não. Isso aí já foi a Maria Alice. Eu já ia falar da Maria Alice. Eu vou contar para vocês depois. Mas, assim, eles sempre estão tendo, assim, alguma atividade para poder fazer fora. Eles não ficam só dentro de sala de aula, né? Eles têm a parte que fica lá fora. E lá na escola tem tudo. Tem biblioteca. Tem parque dentro da escola. Tem muita coisa. Teatro. Aí sempre, gente, quase todos os dias ou toda semana, estava tendo agora pouco tempo, cada dia ia uma escritora de algum livro lá na escola. Aí contava a história, mostravam para eles os livros. E ali incentiva, né? A criança a leitura, a viajar sobre o mundo das histórias, né? A viajar ali naquele conto de fadas que eles estão lendo, sabe? Eles aprendem a compartilhar as coisas dentro de sala de aula, a manter amizade com os colegas. Eles aprendem sobre tudo, gente. É o valor das palavras, sabe? Agradecer, ter gratidão, honestidade, paz. Tudo, sabe? Assim, é tudo. Engloba tudo, tudo, tudo. E a parte da linguagem, gente. Deixei aqui por finalzinho que é a parte da linguagem, que é uma parte que a Helena desenvolveu muito. Hoje ela fala bastante coisa só aqui mesmo do português de Portugal. E isso é muito importante lá para eles, porque a gente tem que se adequar ao lugar que a gente está, né, gente? Os coleguinhas da sala dela, eles todos conversam o português deles aqui. E a Helena vai ficar conversando português do Brasil, sendo que ela nem é lá do Brasil mais, né? Ela está aqui, então ela tem que se habituar às palavras daqui, que são diferentes. As palavras, os significados. E com isso, como se diz, a forma de expressar, de dirigir ao outro. Então, isso ela tem aprendido a cada dia. A professora até falou comigo que lá na escola tem um menino que ele é brasileiro, mas ele nasceu aqui em Portugal. Ele nasceu em Portugal, cresceu aqui, mas ele fala mais brasileiro do que português daqui. E a Helena, que veio do Brasil já grande, fala mais português daqui do que o português de lá do Brasil. Então, isso é muito bom, gente. Sabe, assim, é gratificante ver a criança se desenvolvendo, se adequando ao país que ela veio, né, pra morar, como se diz, se entregando, né, à cultura, ao jeito e costumes deles, né? Então, todo o semestre, gente, os períodos, eles nos dão essa folhinha, né? A gente vai na escola e a professora conversa sobre o desenvolvimento do aluno e tal. E nessa folha é um registro individual da avaliação do aluno, né? Esse aqui é do segundo período. Então, vem aqui os principais progressos, né? E as áreas ainda que ela precisa melhorar ainda pra poder, né? Todo aluno tem que melhorar em algum aspecto, né? E a Helena aqui, ela escreveu que ela precisa de melhorar ainda mais a fala, a linguagem, formar frases, né? Ela chegou aqui quase que sem conversar, quase nada. Hoje ela já fala um monte de coisa, mas ainda tem dificuldade de formar uma frase, mas uma frase falando português de Portugal, entende? Então, gente, aqui nessa folha, né, vem falando aqui sobre essas partes do progresso principal, aí fala do desenvolvimento dela da linguagem, curiosidade. Vou ler aqui pra poder ficar mais bonitinho, né? Aquisição de conhecimentos globais, linguísticos, físicos e cognativos, curiosidade natural, receptiva ao que é novo e diferente, aceita diversidade, desenvolvimento do sentido de escuta, observação e compreensão, desenvolvimento de atitudes de partilha e de relação com o outro colega, desenvolvimento de expressão oral e de articulação verbal. Então, tudo isso ela melhorou durante esse ano todinho que ela estudou lá na escola. E o que ela precisa de melhorar mais? Melhorar suas capacidades de atenção e responsabilidade, desenvolver cada vez mais o seu vocabulário, né? E construção e compreensão da linguagem do português de Portugal, né? E compreender mais o significado das palavras, né? E desenvolver a expressão oral e articulação verbal. Então, ela tá melhorando, cada dia que passa ela tá melhor. Os coleguinhas já estão, assim, como se diz, mais acostumados com ela, né? Com essa fala diferente e tentando aprender a fala deles. Então, eles também já estão acostumando bastante com ela. E é isso, gente. Esse ano foi muito bom pra ela. Ela é um ano, assim, de muitas realizações pra ela, de conquista e de conhecimentos, né? Eu tenho certeza que hoje ela é uma criança muito mais desenvolvida do que quando eu cheguei aqui, né? De tudo que ela já viu, de experiência, de tudo que ela já viu na escola, tudo mesmo. Então, eu tenho certeza, assim, que foi tudo uma benção. Foi maravilhoso. Superou minhas expectativas mesmo como mãe. Me sinto realizada em ver elas na escola. Isso, pra mim, é um ponto muito positivo pra mim estar aqui hoje em Portugal. Porque o que me fez vir pra cá mais foi a questão das meninas mesmo, do estudo, da escola e de tudo. Então, eu me sinto muito bem em ver elas da forma que estão, sabe? Então, eu vou deixar aqui alguns registros pra vocês verem ela na escola, algumas coisinhas. E é isso, gente. Ó, tudo de bom pra vocês. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se tiver mais alguma sugestão de vídeo, já fala mais sobre isso, sobre aquilo. Pode deixar aqui nos comentários também, que eu estarei respondendo todos vocês. Ou fazendo um vídeo também pra vocês. Então, um forte beijo, abraço, gente. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho